Olá, pessoal! Eu sou Vicentinho, operário, professor universitário, advogado. Neste momento, eu quero reforçar a importância da leitura. E quero fortalecer esta campanha Sou Biblioteca Escolar. Por quê, pessoal? Tudo que eu conquistei na vida, mesmo vindo do Nordeste, sofrendo e com muitas dificuldades, foi com a leitura cotidiana. Coisa que eu prezo e consigo fazer isso sempre, além das minhas atividades. Ler é fundamental para termos um povo sabido, informado, conhecedor da sua história. Por isso, eu quero valorizar. Os alunos devem, além das redes sociais, além dos jogos, devem participar desta maratona, que é esta campanha Sou Biblioteca Escolar. Contem comigo! Um grande abraço! Tchau!